O que é isso? 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 Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu ver. Só. Lê meu comentário. Calma aí. Você falou. Pra fazer Silent Hill. É da hora. Só que tem pouco tempo que eu fiz ele. Tem que esperar um pouquinho. Eu usei. Eu usei ele recentemente. Tem tantinho de paciência, mulher Já fiz, tem pouco tempo Acho que foi semana passada Se eu não te enganar Eu, ó A galera que tava aí viu Eu fiz semana Semana passada Meu Deus Mano, que jogo triste De fé Ah, só Mentira Mentira Era pra me fazer o Resident Evil, mas Não consegui, né Ô, que raiva, véi Ajuda aí Pula Agora que eu tô vendo Por que que o jogo tá Tá dando essas bugadas loucas Nossa senhora Consegui passar Glórias Porra, bicho Que isso Pegando o net do meu amigo E aí, João Beleza? Caraca, mano É o nosso grupinho Ah, eu gosto dessa faca aqui Eu gosto dessa faca Como é que tá as coisas Só falta mais um Só falta mais um pra mim passar A fase O jogo não deve ser tão grande não Pelo que eu acho O jogo não deve ser tão grande se não Tô até surpresa Vem cá A minha Nossa Ai Filho da mãe Ah, eu já tava Bota link desse jogo Você quer o link desse jogo? Pô, Daniel Vai me der Ai, que Nossa senhora Deixa eu ver aqui Por que não faz live de espir Ah, desculpa Desculpa É que eu não vi mesmo Foi mal Ai, mano Eu posso fazer Mas, tipo Eu tenho que Eu tenho Uma coisa de cada vez É que não Não dá pra colocar tudo no tablet Esse é o problema Me apoia primeiro nesse jogo Deixa o like aí Vocês tem a chance de me De ajudar eu ir deixando o like Meu Deus Não, mas é sério mesmo Eu gosto de espir Tem um Tem live dele no meu canal Só que eu não cheguei a zerar Porque o jogo é grande também Deixa o like Se inscreva, galera Amanhã tem Resident Eu tentei baixar o Resident Eu já tava tudo programado, mano Eu já tinha baixado o jogo e tal Ah, filha do mamãe Meu Deus Nas minhas costas Você nem vê Eu tô metendo a faca Eu nem tô vendo onde Que esquisito esse jogo Por que que zera essas tábuas Quando eu pego quatro Isso que eu não entendo Cadê a Samia pra me explicar Queria ter inscrito Acabei de zerar Ah Você zerou aonde? No Videogame? Só que é um canalzinho Fazer lives Opa Ganhei uma vida Aí sim A dinâmica do jogo Eu já entendi Como é que funciona Ó Ó Ó Ó Uma caveirinha Que sinistro E aí Fight? E aí Fight? Grande Fight Deve estar chegando O final Que da fase Não é? Cara Ele dá Cada salto Ó Ó Parasite Tive um Eu fiz O que que tem? Tá faltando alguma coisa? O que que tá rolando? Eu zerei o Tomb Raider Legend Ótimo jogo Deu pra ver que sim Sim Só ele também Que eu zerei Tá faltando alguma coisa Esqueci alguma coisa Ó Ele não abre o negócio Eu esqueci alguma coisa? Esqueci Lógico Tinha que ter Já era pra ter dado A parte do Cadê? Tá faltando um inimigo Daniel gosta de Sonic Ah Eu gosto né Mas O problema é que É de Super Nintendo Não tem como Eu jogar E aí? Cadê? Cadê o inimigo O que que tá faltando? Ei Lara Boa noite Deixa eu ver o negócio aqui Tem que voltar Tem Sonic de Android Tem Sonic no Play Store Cara Ficou faltando Ficou faltando O inimigo Na internet Deve ter Emulador Tem Mas o problema É que meu Né? Vai mano Então tem esquisito Será que o jogo Bugou? Ah Na internet Deve ter Emulador Sim Eu sei que tem Eu queria fazer lá Mas esqueci minha Senha do e-mail Ah Mas isso é fácil Cria outro Tá faltando alguma coisa Hum E aquilo ali É só pra isso Vai Só pelo Só pelo Você tem que saber O e-mail Aliás A senha Né? Tem algo Errado Ficou faltando Um bichinho Ficou faltando Um bichinho Onde que tá Ele Será que o jogo O jogo bugou Final Fantasy Ah O problema O problema De Final Fantasy Que eu não sei jogar Eu nunca joguei Final Fantasy E aí Tô na dúvida Se eu tentei jogar Uma vez Não deu muito certo Não Sou ruim demais Ah Agora eu te achei Né? Me dá um negócio aí Que eu preciso Desperto Cadê? Ué? Cadê? Ah Só Tem mais um aqui Acho tão ruim Deixar a capa De outro jogo Parece que eu quero Enganar Pessoal E nem é isso É que Não tem como Arrumar a mesa Cuidado Que socorro Tá Embarecendo Ai Ui Ai Ai Olha lá Eu vou voltar Vou voltar É O bom As duas Gastam Acurou 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 Chegamos Chegou Já achou? Vai Não Não Vai Eu me levou Uma santa Mais uma parte Concluída Pois é Pois é Mano Eu não tenho como Editar Por enquanto Eu não estou no PC Esse é o problema Final Fantasy Eu odeio deixar assim também Mas é o jeito Por enquanto E aí Onde que eu vou Agora Cadê 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 Fechado E aí Onde eu vou O filme A múmia É puro É puro Demônio Não é demônio É Como é que eu posso te dizer É São múmias Bora lá Bora Chega nos 10 likes Quem sabe Chega nos 2.560 Inscritos O louco Vamos lá Dinocrises 1 ou 2 Dinocrises Eu posso fazer Mas é um jogo Mais longo Seria bom Eu fazer No fim de semana Que aí Eu faço Só numa live Se é que Você me entende Olha 1 Queria entender Por que Que isso tem Volta pra zero Esse jogo Tá E aí Ai Jesus Cristinho Meu Jesus Cristinho E aí Catriz Tá Não né Ai Você Volta pra zero Ai Por que Que volta Pra zero Tá Dormir Tô Tantada A Samy É que tinha que me Explicar isso Acho que é E aí Wesley Quanto tempo Será que eu tenho Que pegar Quatro Do mesmo Hum Esse não vai cair Deixa eu ver Como é que corre Aqui Deixa eu lembrar Só Sua senhora Tá até uma Afliçãozinha Será que eu tenho Que pegar Quatro Do mesmo Então Tô achando Que é isso Não Acho que não tem Acho que não tem Diferença Você tá falando Nesse jogo Aqui Esse jogo Aqui É a múmia Só que Tá Só tá Com a capa Do Resident Mas é a múmia Cara Eu não entendo Isso aqui Depois Eu vou dar Uma olhadinha Numa gameplay Pra me ver Que isso Gente Vocês nunca Vocês nunca Viram o filme Da múmia Não Tô entendendo Vocês nunca Viram a múmia Tem mais alguma Coisa Tem alguma Coisa Escondida Aqui ainda Que não me deram O negócio Ah Então Você sabe Tá faltando Alguma coisa Ah Então Vocês sabem Pessoal Poxa Me ajudem Aí Tá faltando Alguma coisa Será que Aqui Tá faltando Tá faltando Um bagulho Aqui Não volta É Tipo Tomb Raider Parece Mesmo Pode ser Pode ser Que esteja Aqui Nessa Subida Aqui Beleza LVA Até a próxima Irmã É É interessante É interessante O joguinho Gente Só que eu tenho Que saber Agora O que eu faço Onde que eu esqueci Ele sobe Aqui Ou não Sobe não Pac-Man É mesmo Pac-Man Da hora E aí Tá faltando Era Era pra ser Resident Evil Mano Mas Como eu vou te falar A versão Que eu baixei Bugou Não passou Do Aí Aí Vai ficar Pra amanhã Também Fiquei Com raiva Pra ter certeza Que eu baixei O negócio Deixei Certinho Pra jogar E deu ruim Ué Que isso Tá faltando Alguma coisa Mostra Cadê o bagulho Tá faltando Um inimigo Ó Ó Agora entendi Só Ah Agora sim Ah Agora faz Agora Antes Olha Ah Pra mim Você tava falando Da múmia Pra mim Você tava falando Da múmia Eu não coloquei A capa Do Resident Evil Pra Pra chamar Atenção Eu realmente Eu ia fazer Resident Evil Baixei o jogo Testei ainda Antes Eu ainda cheguei A fazer uma gameplay Só que deu Deu ruim O jogo Não saiu Até já exclui A live Porque também Beleza Spectra Manda o link Do grupo Do whatsapp Ele acabou De mandar O bolt Acabou de mandar Aí Olha aí Em cima Tem que colocar Whatsapp Ó Tem inimigo Aqui Dudu Mesma coisa Trava No mesmo No mesmo Lugar Olha Em cima Como assim Aí Olha o link Do whatsapp Aí Opa Ah vai Esses bichinhos Aqui é chato Eu acho que eles Envenenam Cheguei sim Sim É a mesma coisa É a mesma coisa Eu baixei Eu cheguei Baixo o Resident Evil Três de tarde Pra Pra ver se Dava certo Mas Aconteceu a mesma coisa Então Desisti Pois é Estranho Que o emulador O emulador Quando era Do emuparadise Não travava Mano Dava certinho É incrível Eita Xangxun Ah É Youtube Game Cara Essa faquinha É boa Emuparadise Pois é Lá Que eu baixava Que eu baixava Resident Evil 3 E dava certinho É bom Que os bagulhinhos Aqui Fica Bem Visível Isso aqui Vai ser difícil Assim Problema Problema Não pode nem Vou nem Achar Eu não sei Mas É Em qualquer outro Outro site Que eu pego Não dá certo Ah Droga Não vai dar Pra não fazer Isso aqui Mas tudo bem Esse lente Rio Deu certo Nossa Vai Olha Que isso Ah Mano Eu só sei Que é Samsung Agora o modelo Vou ficar te devendo O modelo Eu tenho que ver Você quer que eu faça isso Agora No meio Da live Pô Mano Eu tô no meio Pegar live Poxa Me preocupa não A mãe O Resident Evil 3 Que tá dando ruim Os outros jogos Dá tudo de boa É incrível Só ele Só o Resident Evil 3 Que dá Dá ruim Resident Evil 2 É de boa Então É É Só menos um jogo Que eu gostava de jogar Infelizmente Acontece né Aconteceu O que aconteceu Ah Nossa Quase que eu fui pro saco Beleza Expectra Até a próxima Meu irmão Morri Morri A dinamite Coloca Coloca em tela Eu já te falei O que que aconteceu O Junior O Jonathan Eu já te avisei Sobre isso aí né O que que aconteceu Mas parece que o pessoal Não gosta de me ouvir não Aí fica meio repetitivo Ué O negócio Fica distorcido Eu já tentei fazer isso E ficou distorcida A porta ficou um pouquinho Pra fora Do Resident Evil 1 Ela ficou tipo Um tiquinho pra fora Como se tivesse E aí Tá faltando alguma coisa Então Ah só Algo me disse Que não é aqui Nem é O nome desse jogo Era pra ser Pusb Só que Só Só o que tem Nesse jogo Ah mas Esses jogos Assim de Playstation 1 É É bem Pusb Mano Se você for ver Castlevania Tem O que mais Tem Tem Tomb Raider Puro Puro O que mais A maioria Dos jogos Aqui São São Assim De Play 1 É Acho que Vou ter Que trocar De arma Por que Que você trocou De arma Bem capaz De eu morrer Aqui Quase Pois é Shadow of the Colossus Mas o Shadow of the Colossus Já é de Play 1 É de Play 2 Aliás Acabou Morri Merda Iria ter dado Sem despeite Mas tudo bem Será que os insetos Do filme existem Você está falando O que Gafanhotos Estranho Nossa Eu vou ter Que fazer Aqueles bagulhinhos Tudo de novo Assim Ah sim Ah deve ter Mano Assim Não com aquela Não com aquela Dificuldade Do jogo Mas deve ter Sei lá Eu nunca joguei O jogo Aqui Vamos ver Conforme a gente Vai jogando Aqui Aqui Obrigado. Não, não gasta bala não. Droga. Já tem live dele gravado aí, não 100%, mas eu cheguei a zerar ele. Até que eu joguei um pouquinho grande, porque tem que fazer estranho tudo. Crash tem, zerei nas lives sim. Tem fogo, um dinamite. Queria entender esses tesouros aqui como é que funciona. Tchau. 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 Queria entender esse bagulho aqui desse trem. Beleza, Jonathan. Tenha uma boa noite aí, maninho. Tenha uma ótima semana. 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 Matou, matou, matou. Matou, 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 matou. Matou em, pará. Trenço Uhra Nem vi Eita, acabou a bala Danado Bichinho difícil, viu? Aqui, ó Legal Aquele jogo lá é pra quem tem paciência, mas porque é muito difícil Ó, ganhou uma vida É interessante ele correndo, né? Opa, como assim? Eu nunca joguei esse game Cara, você acredita? Se eu te falar que eu também nunca joguei Quer dizer, eu lembro que eu joguei ele no Playstation 1 sim Mas eu não tinha chegado a zerar ele Eu não tive paciência Eu não tive paciência pra zerar ele Tem que dar uma Só vai pra um lado Mas é interessante, sabe? Esse tipo de jogo Ele te faz pensar O bom desse jogo é que ele te faz pensar Você não fica naquela Né? Eu gosto de... Eu tava jogando Parasite No modo mais Aqueles que Nossa, velho Eles é difícil demais O que mais faz de acertar Ah, morri Merda Ah, morri Espera aí, minha bateria é carbo. Vamos lá. Vamos lá. Nem sei quantas pessoas que tem aí, três pessoas. Vamos lá. 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 É porque os dois Os dois procuram quase que a mesma coisa Também né mano É como se eles procuram Tesouros escondidos Relíquias é verdade sim A ideia do Tipo Esse aqui tá contando o filme né Sabe aquele Que ele tá querendo aquele livro Como é que chama Eu nunca lembro Que livro que é aquele Que ele quer Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Ah não O final é aqui mesmo Eu acho que é Livro de Amun-Ra Sei lá como é que chama esse negócio Assim É um jogo sensacional Sei lá pra Pensar Acho interessante Mais uma A peça final já Vamos ver aí galera Deixem seu like aí Beni Estranho que não apareceu mais nenhuma partezinha do filme Esse Sim Na Múmia 1 Olha lá o cara roubando o livro Deu treta Nossa O que será que eu vou enfrentar aqui Ai Ai Nossa Olha isso Vai ser triste Esse aqui Ainda bem que pelo menos Tá salvo Ganhou uma vida Ganhou uma vida Bom Menos mal Vai ser Vai ser difícil Isso aqui Voltei tudo Nossa Nossa Mano Vou dar um save state Olha isso Que aquilo Caiu em cima de mim Na hora que eu fui Boa noite Boa noite maninha Tenha uma ótima semana Amor Ai Nossa Eu não entendi Que eu tenho que esperar Um tiquinho Olha isso Que roubo Ah Pulei Um tiquinho 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 Ai, quem tá aí na live, galera? Quem tá vivo aí na live? Junto comigo. A Raf, mano, tá tirando, né? Que viagem do jogo. Fui. Ou cê vai, ou cê não vai, Daniel. Pra que dá certinho. Ah, ó. Ah, véi, fala sério, como assim? Ah, véi. E faz esquisito. Ah, agora tem uma partezinha do filme. Ah, véi. Mestre, mestre, onde você está? Mas, mestre, o que é sobre mim? Meu bom amigo, você está vivo. Tufo. Goodbye, Benny. A primeira que eu consegui 100%. Hum, interessante. Tesouro de chamber. Can you see? Yes. Can you believe? Yes. Can we just... No, Jonathan. Jonathan. Oops. Well done, Jonathan. Yeah, wait a minute. I'll be entirely sure that was nightfall. I could see a couple of exits out of this place. I'm going to... Stay here. I'm going to see a couple of exits out of this place. Já que o povo não me responde, né? Hum, eu estou com uma arma diferente. Hum, eu estou com uma arma diferente. Caramba, véi, que bicho feio. É. asiona me отделar o teu lado diferente. Eu estou com uma arma diferente. Eu estou com uma arma diferente. Eu estou com uma arma diferente. Vamos lá. Esse aqui é bom guardar a vida Porque vai saber o que eu vou fazer, né? Vamos lá. 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 É a zica do negócio. Hum. E aí? Três. E agora em qualquer desse código? A só tem de. É um. Tá, eu tenho que pensar. Um. Aqui, eu acho que aqui é três. Três. E um. Fiz errado, será? Não, acho que deu certo. Que não quer mexer mais. Hum. Tá bom. E aí, Makoff? Sinistro, mano. Ah, eu odeio esse espolo. Esse espolo rebenta comigo. É um macio meira atrás da outra. Eu sempre erro. E essa aqui. E essa aqui. Tem que trocar de água. Pra mim, errar o pulo não custa nada. Triste. Lamentável. Jogou ele, mano? Esse aqui tem cara que vai cair. Ou se tem cara que vai cair isso aqui. E aí? E aí? Parece que tem mais alguma coisa. Olha lá. Joguei na época. Então, quer dizer. Eu acho que... Então, eu já tô no final. Então, né? Eu tenho que completar essas partes aqui. Pra me enfrentar o chafão. Mas me fala uma coisa. Pra que que serve esses... Negocinho aqui. Ele zera quando eu pego quatro? Não tô entendendo. É isso. Ai, meu Deus. Eu não entendo por que que ele zera quando eu pego quatro. Dois, um, cinco. E agora? Como é que eu faço isso? Aonde que vai ser cinco? Como é que eu mexo nisso? Ah, só. Dois, dois, cinco. Dois, dois, cinco. Não é assim. Três, um. Então, é o contrário. Cinco. Dois. Deixa eu ver o que que tem aqui. Três. Vai, aqui é cinco. Ah, deu certo, eu acho. A única coisa que eu entendi é que isso aqui dá vida. O resto, eu não sei não. Meu Deus. Chafão. あточ, eu vou, cara. E aí, eu vou. Já tuve, récola. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Não é bom brincar em serviço não, né? Por que que zera isso? Completando essa estrela aqui, o chefão final, o Makoffi, não sei se você está aí. 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 Relaxa. Relaxa que eu vou matar o bichão. Não sei se você está aí. 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 Não sei. Não sei se você está aí. Não sei se você está aí. Dá um save state aqui né Não vamos brincar com a Sorte de estar vivo não Só falta mais um, dois, três, quatro pedaços Olha lá, zera tudo, não dá para entender não Morri Nossa Ué Cadê a pistola dele Ó O que eu estou falando O que eu estou falando Morri para as baratinhas Tem muita coisa desse tranq também 27 Ai morri Tem que fazer essa parte de novo Estou com pouca vida Ah, eu vou fazer isso não Dois grãos de arroz Não tem condição nesses bichinhos não Fez, faz nada Não tem condição nesses bichinhos não Não tem condição nesses bichinhos não Ah, eu vou fazer isso não Não tem condição nesses bichinhos E não tem condição tem condição Ah, velho, tô morrendo Que isso, velho Morrendo pra esses bichinhos aqui Ah, eu vou dar um save state antes Não sei o que vai acontecer aqui Ah, justo Não sei o que vai acontecer aqui Ah, eu vou dar um save state antes E agora Deixa eu ver o que eu faço Já vou dar um save state E agora Ah, eu vou dar um save state E agora Não sei o que vai acontecer aqui Não sei o que vai acontecer aqui Ah, eu vou dar um save state Pessoal, e esse código, hein? Tá 3, 1, parece que tá 3, 1, 3, 1, 5. Acho que deu certo. Deixa eu pegar um copo de coca, calma aí. Tá 3, 1, 2, 1. Tá bem. E a, que que a Pathy tá arrumando? Já tá dormindo? Já, mano? É uma... Vamos lá. Tava precisando de uma vida. Ixi, lascou. É bom que essa shotgun aqui Você não precisa nem Precisa nem recarregar ela Meu Deus Deixa eu ver onde que eu vou voltar É que eu tenho que fazer o código de novo É melhor fazer o código Pelo menos minha vida enche A samba lá toa Aqui só tô levantando Tentando não dormir Isso é Ah, coitada Deve estar cansada pra caramba E agora, o que é que eu faço? Tentando não dormir Hum, bala Bala que o chafão deve ser difícil Eu vou ter que passar aqui mesmo Tá Nossa senhora Música 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 Deus. Vamos dar um save state aqui, né? Falta mais dois pedacinhos. Ai, meu Deus. Cai. Um de cada vez eu dou conta de enfrentar agora. Ai, eu não sei pra que servem esses treinos. Ah, tá agarrado no Free Fire? Eita. Morri. Sabia que eu ia morrer. Quer dizer, ainda fica comemorando. Eu vejo lá que vocês colocando na história, né? Na história, quando vocês colocam no grupo também. Por onde eu vou subir? E, mano, esse trem vai dar zica. Que isso, velho? Tem como se não, é? Oh! Ah, só. Susto. Me churro chato. É, podemos falar que é tipo um Tomb Raider da vida. Ah, morri. O bom é que ele pula alto, mas não morre. Queria saber pra que servem essas estatuazinhas. Não é muito bom ficar gastando esse aqui, não, né? Não é muito bom. Ah, tá o chefão agora, né? A última parte. Eu não sei o Makoff que sabe aí do jogo. Eu não faço ideia. Pode ser que eu recupere uma vidinha ainda, se eu pegar um fogo. Ah, vai faltar dois. Deixa eu ver se eu volto aqui nessa parte. Não, tá ótimo. Deixa eu ver se eu volto aqui nessa parte. Pelo menos eu volto com o Life. Pelo menos eu volto com o Life. Life, beleza. Ganhei uma vida ainda. Beleza. Melhor ainda. Esse aqui é o melhor que tem pra matar eles. Pelo menos pra não gastar shot. Vai saber que eu vou precisar. Ela faz igual do Tomb Raider. Ó. Mandei sem querer, hein? Eu vou jogar o filme da Amor mesmo, hein? Não sei qual é a ideia desse negócio aqui, né? Mas eu tô... Era pra... Tem que abaixar esse... Será que parou o fogo? Não. Vai. O que que tá errado? Ué. Alguém sabe o código? Ó. Não. Aqui não é que tá... Aqui pode ser. Aqui pode ser lá... Ai, morri Tem que fazer tudo de novo Tem sim, eu zerei os dois Ah, mas Eu mesmo não cheguei a jogar Eu mesmo não cheguei a jogar Ah, que droga É que eu nunca curti o estilo desses jogos assim Então, uma ideia Acho que eu vou parar por aqui O próximo deve ser o chefão final, né Eu acho É o chefão final? Não sei Mas é sequência Não é um joguinho tão difícil assim não É um joguinho Que barrigo vou fazer Agora, e agora? E aí? Essa menininha é bem feia Tem fase aqui dentro, será? Pensei que eu tava no final Mas eu vou deixar esse trem pra amanhã, então Deixar pra amanhã, então, galera Deixa eu ver aqui Amanhã 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 não Amanhã é residente Bom, agradeço aí a companhia de todo mundo aí Se cuidem aí Se cuidem aí Muito obrigado Tenham todos uma ótima semana aí Boa noite Fui, galerinha Obrigadão Oi, Kit Kut Só um minutinho Só um minutinho que eu vou editar a live aqui Rapidão Deixa eu ver se é isso mesmo Como é que tá Como é que tá as coisas aí, pessoal Ai, ai O que é que tá Vai. Deixa eu ver o chat aqui. Vai, vai. Tudo ótimo. Eu era o gênio desse jogo. Me lascava todinho. Esse jogo vicia. Então com a... Deixa eu ver um negócio aqui. E aí, Samia? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu cheguei a dar save state. Mas eu não sei se eu tenho save state nessa parte. Eu tinha mais vida. Mas tudo bem. Deixa eu só compartilhar no grupo aqui. Rapidinho aqui. Deixa eu só compartilhar no grupo. Eu tinha mais vida, mas deu PT. Quando você dá load game, você perde suas vidas tudo, né? Pelo jeito. Mas vamos ver aqui. Deixa eu lembrar onde que eu tenho que ir. Meu celular é uma lentidão pra... E aí, Katielli. Tudo bem? Está salvada. Lembrando aí, galera. Não esqueçam daquele like maroto aí. Meu Deus. Esqueci como é que é a tira. Ah. Eita, fora. Não esqueçam daquele like. Likezinho nos ajuda. Como é que está aí, galera? Está alto pra vocês? Meu Deus. Está bom? A trilha é espetacular. Estou vendo. Epa. Agora... Está um pouco? Está diminuindo. Sei, galera. Olha. Ai, meu Deus. É bom juntar bala, né? Porque... Ixi, agora... Qual é a da treta aqui? Que isso, hein, velho? Que trilha sonora, hein? É bem da múmia mesmo Essa faquinha é da hora Manda um salve pro Ceará Salve pro Ceará Essa espadinha é o que há, né, velho? Essa espadinha é o top A Samia já zerou esse jogo Ai Ixi Tá, porra Vou brincar, não? Vai que isso aqui Me joga no mato, né? Não! De novo isso? Não, aqui eu vou dar save state Não vou ficar perdendo vida à toa que não, mano Eu já nem sei qual que pula Ai Vou ficar perdendo vida nesse bagulho, não Só Opa! Ah, tô perdendo as vidas, né Mas tudo bem Caraca, mano Pô, bem que eu perdi as vidas, né Mas tudo bem Não é, recupera A única coisa que eu queria entender É porque que quando você junta Junta quatro ali Zera tudo Isso é a maior sacanagem Acho que vai dar merda aqui Acho que vai dar merda aqui Opa Vidinha agradece Deixa eu ver se dá pra matar com essa arma Ah, melhor não brincar, não Daniel, eu vou indo, mano Bom trabalho pra você Desculpa a demora aqui Que eu tô É o chat aqui Bugou aqui E aí Tá rir Vou na ré Desculpa Agora que eu ouvi a mensagem Agora que a mais está Manda um salve pro Ceará Às vezes a mensagem Passa rapidão É, né Podia tá melhor, né Mas tudo bem É a vida, né, mano É a vida Kit Kut Será que aqui só vai ter daqueles bichos? Eita Deixa eu ver se Vai ter que fazer lives o quê? Vai ter que fazer mais lives de outros jogos Vai fazer mais lives Com certeza Com certeza eu farei É só eu É só eu ver jogos assim Diferente De vez em quando A galera me dá a opinião de jogos aí Eu Eu trago Você viu? Você viu a Eida Que trem louco Ficou da hora Ficou interessante 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 PugB meu tablet não tem versão pra PugB não Infelizmente pra PugB não tem Ah, eu nem vi Bosta Falta dois pra vida Não tem versão pra PugB Nem sei quantas vidas que eu tenho Quantas vidas que eu tenho Susto velho Eu tentei baixar uma versão aí Que saiu aí Mas não deu certo não Não funciona Ah velho, na minha costa Caraca Eu fiquei na madrugada vendo a TGS A Monique postando tudo E aí Arão Bem vindo aí Cara Eu não entendo Ah, deve ter trem pra lá Mas eu não tô querendo me arriscar não Vou seguir o jogo Lembrando aí Galera Embora Deixar o like Pra dar aquela Fortalecida Eita pura Ixi Vai dar merda aqui Quantos que eu tenho Uxa Uxa E aí Romário Beleza Morri aqui Nossa Voltei tudo Ah, só tem uma vida Eu sou mineiro Sou mineiro Daniel O juiz Roubou É Ah Futebol Quer dizer Sei lá Infelizmente Não dá pra Né Tem coisas Que não dá pra Entender Ah Vou morrer Falou Romário Caramba Que isso Que que deu aqui Acabou de chegar Ai Ai Que isso Que isso Live direto Da É Tem erro aqui Não Um dólar Um dólar Cada Um dólar Cada Pássaro Que se encontra Ué Ué Aonde eu vou Entender Aonde eu vou Me Tem que voltar Meu Deus Ah Na minha As costas Não Ai E ai Vinicius Jogão Valeu Seja Seja bem Vindo Lembrando Quem estiver Chegando Não esquece Daquela Fortalecida Com like Não galera Faz toda A diferença O seu Like Zinho Ai Ué Amado Mesmo Porque Precisava De uma Vida Precisa Ser Muita Vida Não Só Uma Água Benta Ah Que isso Ah Morri Jogar Sem vida É ruim Por isso Cara Eu vou ter Que ir Ali Só Preciso De fogo Ah Aqui Tá dando Como eu posso Falar Tá Groando Aonde Que tem Fogo Eu tenho Que ir Ali Olha Tem como Recuperar Uma vida Ali Ah Mano Como é Que ele Pula Tão Alto Boa Só um tiro Nada Como uma Boa Tuxer Hein Ah Não Pensei Que era Vida Nossa Opa Vida Tudo Que eu Precisava Epa Epa Bicho Espreguento Véi Acabei De recuperar A vida Falhaçada Palhaçada Olha onde eu Voltei Corre engraçado Nossa Eu já salvei isso Ah, eu já salvei isso Joguinho cabuloso, hein, Sérgio? Ah, tem que me acertar um, né? Olha isso, velho Cara, que jogo exagerado Ai, tenso Deve ter uma arma de mira, né? Normal, né? Peguei gosto pela morte Vamos deixar o like, hein? Vamos deixar o like aí, pessoal Ah, nas minhas costas, mano Ah, velho Para! Ih, morreu Mano, não faço ideia Não faço ideia Não Tô vendo que hoje o trem vai ser feio Só falta mais duas partezinhas para me passar esse chá Só que eu acho que eu tenho que matar esses bichos, né? Ah, vamos ver aqui, vamos seguir No Eu tenho que matar esse, senão eles não me dão o bagulhinho Não, não deu Eu tenho que matar esse chá Não, eu tenho que matar eles Não, não porque eu tenho que matar ele Não, não tchau Mais uma parte O arqueiro? Quem sabe, né? Ah, mas no Free Fire pelo menos eu sei que eu sou ruim, né? O que é isso, né? Será que tem uma treta aqui? Ah, eu não estou entendendo ele não. Ele não quer me responder mais? Então... Tão difícil, né? E agora, hein? Qual que é o segredo daqui? Ó... Para gastar bala a tosse. Caralho! Caralho! A renc-makumba, como é que eu fiz isso? Não, ele não quer me responder no zap Não sei por que E aí eu chamei ele, mano Chamei ele, mas não quer conversar Então, como é que faz? Vou dar essas tretas aqui Ih, acabou minha bola de tuchos Ah, eu queria que ele me respondesse, né? Mas como é que eu vou Eu vou obrigar um homem daqui até amanhã a falar comigo também? Difícil, né? O cara não quer conversar comigo com a ciência Mano, esses bichos aparecem do nada Ninguém fez nada pra ele Aí, de vez em quando, ele dá umas crises Precisando de vida Cara, ontem a galera deu boa sorte pra mim na prova, mano Caraca, eu tirei 15 15 em 25 Fiquei felizão Mais 5 Mais 5 pontos de 5 pontos que ele deu de exercício lá Eu fiquei com 20 no total Ó Esse mestre eu tô indo bem Pelo menos por enquanto eu tô indo bem Olha o Caio aí É, Caio Você viu, né? Que garfada Eu dei save state Não Não, eu dei save state aqui Que bom Ai meu Deus Que isso, Amiago Pô, velho Mas foi descarado Que negócio Pô, foi descarado Tudo bem Paciência Esperamos reverter no Mineirão Ah, não adianta nada pegar nada Cara, mas foi uma expulsão, velho Não tem condição Não Cara, não tem condição não Só foi Foi muito nítido que o Dedé não Nossa Contra o Boca Foi muito na cara Não tem condição não 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 Acho difícil até eles anularem o cartão vermelho Acho difícil eles até anularem o cartão vermelho que deram pro Dedé Do jeito que eles são Metem a mão mesmo Ó, cai Pois é, por isso que eu tô falando Não sei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto